Os servidores do Centro de Atendimento Psicossocial de Crianças e Adolescentes paralisaram as atividades nesta segunda-feira. Eles reivindicam aumento salarial, melhores condições de trabalho e reclamam da falta de ticket alimentação. Além disso, afirmam que o prédio não tem estrutura física adequada para as atividades e faltam recursos para a realização de oficinas. O dinheiro que vem para cá, ele chega geralmente de 3 ou 6 meses e a gente trabalha com oficinas. E a gente não tem dinheiro para comprar material, para comprar o mínimo para fazer oficina. Os servidores interditaram durante 15 minutos a Avenida Alcindo Cacela. Para evitar transtornos, os condutores tiveram que buscar outra opção de tráfego. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Belém tem denunciado irregularidades e as situações precárias nas casas de saúde mental e nas unidades básicas. Agora, a comissão quer saber onde estão os recursos federais destinados ao município de Belém. O que mais nos espanta e nos deixa indignados é de saber que tem uma verba de 2 milhões e meio, 1 milhão e 300 de 2010, 1 milhão e 200 de 2011, que está na conta da prefeitura justamente para a saúde mental e por que a prefeitura não está utilizando esse recurso para melhorar o atendimento, para melhorar a estrutura.